Fala pessoal, beleza? Sou Indara Nara, trazendo para vocês aqui mais uma gameplay de Antarctica 88, isso mesmo, nós vamos trazendo aqui a gameplay de número 4, que na verdade vai ser praticamente a nossa última gameplay do game, porque nós estamos chegando no final dele. Nós vamos deixar aqui na descrição também os três vídeos anteriores para vocês, para vocês não perder nenhum deles. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir aqui encarecidamente para vocês deixarem seu like, seu comentário, se inscrever no canal e se possível também, acionar o nosso sininho da notificação para não perder nenhum vídeo, beleza? Então bora lá para gameplay. Nós paramos aqui no teleférico, né? Antes de... na última gameplay. Então agora nós vamos subir aqui de teleférico lá, onde está a antena de transmissão, beleza? Torre de rádio, né? Vamos chegar aqui na torre de rádio. Vamos ver o que tem que fazer aqui, né gente? Eu tô com a minha saúde bem baixa, eu tô com 9% de saúde só. Vamos pegar o mapa aqui, que isso muito me interessa. Pegou o mapa da torre de rádio, aí sim. Então agora vamos ver o que nós vamos fazer aqui, Lutia. Eita que eu vi uma metranca ali, mas eu vou pegar saúde e colocar aí. Tem uma metranquinha aqui. Aí sim, estamos com um rifle. Vamos pegar munição. 68 de munição nos temos aqui. Por que não pegou esse rifle no começo, né? Ela lembra muito o Maká, né? De frente assim. Vai saber se não é o Maká, né? O Maká 47, né? Não é o Maká 47. Eita, achamos um cadáver. Ele está com um rádio na mão. Então vamos ver aqui. Vamos chegar perto dele. Ele me deu uma dinamite legal, uma chave do Snowmobile e o rádio com o gravador com a voz dele, né? Vamos ver o que tem aqui. F-Mobile é louco. Ele ficou obcecado com o estudo dessas criaturas e nos impediu de destruí-las. Ele atirou em Antanob, Aranob e Pavavox e meio feriu cada 9 de gente. Parece que ele quebrou o funicular. Se você ouvir, atire para matar. Eu perdi muito sangue. Se algum de vocês encontrar esta entrada, você sabe que você deve pegar minha dinamite e explodir a entrada da caverna e do laboratório com a Monstros. Depois disso, monte um Snowmobile e evacue da torre de rádio. Lembre-se de que o código de evacuação é 117. Não deixe de uma única criatura chegar ao continente. Beleza, cara. Aí eu falei para vocês a AK-147. Na verdade tem AK-117 e AK-47. Encontrar uma maneira de escapar. Beleza. Evocução ultimada de torre de rádio. Exploda a entrada das cavernas. Exploda o laboratório com tudo o que tiver dentro. Então nós vamos fazer todas elas. Vamos pegar aqui esse carro muito top aqui. Opa. Aí sim. Partiu para a torre de transmissão. Beleza. O bichão é monstro. Vamos lá. Tem umas partes que eu estou dando umas cortadinhas aqui, tá? Para ser mais rápido para vocês. Já que nós queremos fazer a última parte já só nesse vídeo. Beleza. E nós temos três coisas para fazer. Chegamos. Eita. Cheio de monstros aqui. Vamos matar alguns aqui. Matou. E vão matar alguém. Matar tudo. Eita. Não. Estravei. Então eu estou esmagando um monstrinho aqui. Mas nada demais, gente. Tudo normal no paraíso. Vamos dar uma resenha aqui. Tem até dois de régua no bichinho. Olha lá. Beleza. Beleza. Matou tudo. Agora o que nós vamos ter que fazer. Acredito que nós vamos ter que entrar na antena. Tem uma passagem aqui. Mas está trancada. E é o heliporto. Então é onde deve estar. Onde a gente pode poder pegar o helicóptero. Beleza. Vamos aqui nesse... Opa. Munição. Aí sim. Isso muito me interessa. Pegar aqui uma corinha também. Já vou aplicar. Vamos ver por aqui se dá para subir. Sobe. Sobe. Vai ir. Ah. Tem que pular ali. Vamos pular ali. Consegui de primeira cagada. Vamos continuar então. E daqui que a gente faz nessa torre. Meu Deus. Ixi. Acho que eu tenho que pular ali. Pode ver que está quebrado. Vamos lá. Não pule. Pulou. Consegui. Ainda bem. Vamos abrir aqui a tampa. E ela tem uma estação aqui dentro. Beleza. Vou pegar aqui as coisas. Opa. Peguei um colecionável. 5 de 9. E aí sim. Vamos então. Vamos ver o que tem que fazer aqui. Vamos ver se tem alguma coisa para lutear. Eu não encontrei essa arma ainda gente. Estou acabando o jogo e não encontrei essas chamas. Eu sei que tem para comprar. Mas eu não vou comprar a arma não do jogo. Beleza. Vamos ali. Vamos acionar aqui. Está pedindo. O que é isso? Ah. Abrimos o portão. Dá para passar agora. E ir para onde quer ir. Evacuação de chamada de torre de rádio. Já fiz. Chegaram ao ponto de evacuação. Vamos salvar. Mas gente. Antes de chegar ao ponto de evacuação. Eu vou voltar. Porque como eu até a dinamite do cara lá. Eu vou voltar porque para fazer a missão completa. Daqui eu podia ir embora já. É muito legal isso na empresa aqui. Da empresa que criou o Antarctic com os Dead Park. Que eles te dão algumas opções de finais né. Então eu prefiro voltar. Destruir e ir lá. O laboratório. Que é onde a gente acorda no começo. E destruir também lá no. Lá na escavação. Na perfuração. Tá. Porque aí eu faço o final correto. Vamos abrir aqui. Nós vamos voltar. Tá. Lá no começo. Vamos destruir tudo. E depois nós vamos destruir lá na perfuração. Na escavação. A gente volta para cá. Vamos pegar aqui o veículo. Vou dar um pulo de edição aqui. Para não ficar muito prolongado para vocês. Tá bom. Então daqui nós já vamos pegar o novo mobo. Motinha. Aí peguei. E já estou chegando na base. Acho que demorou muito. Mas a gente cortou. Beleza. Bora lá então. E aqui também a gente já cortou. Vamos chegar lá e já vamos explodir tudo. E não se aproxima de tudo. Foi longe demais. Eu não vou deixar você destruir todas as minhas pesquisas. Pegue o novo mobo e vai embora. Esse é o pai dele gente. Sem touca. Porque se for. Balbal. Matei meu pai. Eu não sei. Se o Bruno Lovski era meu pai. Tem tudo Lovski. Vamos colocar dinamite e vão vazar. Então. Já vazamos. Vamos expor de tudo. Cabum. Então toda pesquisa queimou. Toda pesquisa foi perdida. E é interessante que fosse perdida mesmo. Porque esses monstros também estranho né. Voltando aqui para a perfuração. Nós vamos fazer a mesma coisa. Como aqui tem um tanque também de combustível. Vamos destruir aqui também. Que está pedindo o jogo né. Para você destruir os dois lugares. O laboratório e a perfuração. O posto de perfuração. Agora nós podemos vazar lá para cima. Lá para a torre de transmissão. Opa. Vamos vazar. Mas eu acho que vai dar para ver a explosão. Aí. Explodimos tudo. Taca fogo no buraco. É isso aí. Chegamos aqui. De novo explodimos tudo. Olha lá. Fizemos o opcional. Agora aqui também eu vou dar uma cortadinha. Para a gente chegar direto no lugar que a gente precisava chegar. Tá. Chegamos aqui já. Já vamos entrar direto nesse portão e partiu. Nós fizemos tudo que eu tinha que fazer aqui já. Então vamos embora. Para o heliporto. Beleza. Heliporto que me aguarde. Aí. Olha lá. Heliporto a última parte. Passamos a torre de rádio. Heliporto está salvando. Então bora lá. Hum. Uma caverna. Meu Deus. Sempre tem que ter uma caverna. Heliporto. Peguei o mapa. Cadê esse heliporto? Meu Deus. Por que eu tenho que passar por toda uma caverna gente? Saia da caverna. Tá bom. Facinho. Acabei de entrar. Mas eu saio. Sem problema nenhum. Tem uma porta ali. Porque eu não vou sair dela. Ah meu Deus. Tinha uma porta. Não tem mais. Ixi. Um demogorgon. Dois demogorgons. Um capirotinho. Meu Deus. Ai cara. Nossa. Mas não é dois demogorgons não? Olha o outro que está saindo. Tem uns três ali. Meu Deus. E agora. Tem que sair daqui. Mas não sei nem quanto eu tenho que ir. Ih. Vem não capir. Vem não. Toma. Toma. Deitei. Ih meu Deus. Errei. Deitei. Tem mais algum aqui? A munição aqui pra mim não serve pra nada. Porque eu nunca peguei essa arma até hoje. E nós estamos finalizando o jogo e não temos essa arma. Opa. Onde que eu vou agora gente. Vamos subir aqueles contêiner. E ver se aqui a gente se defende né. Porque aqui é longe. Deixa eu pegar a gente. Olha um ali. Capiroto. Toma. Capiroto. Toma. E toma. Eu obedei. Tem mais um. Deitei. Beleza. E agora. Porque eu tenho que ir. Meu Deus. Hum. Tem muito sangue aqui. Vamos dar uns tirinhos ali naquele bichinho. Matei. Matei. Ainda a hora que você mata ele ele parece uma aranha né. Ele encolhe. Aranha que é assim. Esse. Está muito longe. Eu tiro nem pega nele. Eu estou errando tudo. Vamos descer aqui. Eu tenho que fazer. Então vamos lá. Vamos por aqui. Que é um buraco. Que que tem aqui dentro. Ai meu Deus. Gente. Mas eu não destruí que todos os locais que podiam sair esses monstros. Como é que tem mais essas passagens assim. Então não adiantou nada destruir lá os lugares. O poço de perfuração. Você tem bicho aqui. Aí tem mesmo lá. Toma. Cara. Mas eu acho que eu não vou desbravar água. Agora não. Porque eu preciso saber lá o local certinho que eu tenho que sair. Deixa eu desbravar ali. E está errado. Eu vou matar mais um aqui. No cérebro. Toma. Matei. Agora vamos ver o que tem que fazer aqui. Eita mais um. Eterrei. Nossa. Três tiros para matar o bicho. Vamos ver onde que era o buraco que a gente estava tendo. O que seria aquela hora que tampou tudo com a escavação. Aqui. Aqui. Olha lá. Heliporto. Hum. Bem ali. Heliporto. O que tem que fazer? Ah. Tem que ter uma dinamite. Eu não tenho. Então provavelmente eu vou ter que voltar naquele buraco onde está os bichos. Porque lá deve ter alguma coisa. Tem que ter né. Sai capeta. Aí eu matei. Vamos entrar aqui então. Vamos subir. Vamos lá. O que a gente acha é o que a gente precisa né. Opa. Vamos. 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 Vai. Eita. Tá difícil subir gente. Sobe. Aí. Bora. 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 Mais um aqui. Toma. Na orelha. Pra mim vindo aqui gente. Ah. Não. Pra cá não tem nada. Pro outro lado então. Vamos seguir o bichinho ali. Mais um. Buro. Toma. Na orelha. Agora vamos ver o que tem pra fazer aqui. Só tem uma saída. Então é pra cá. Ixi. Agora aqui tem duas. Meu Deus. Vamos aqui. Toma. Pegar aqui a munição. É sempre importante. Então. Se não é esse lado. Um outro que deve estar a dinamite. Vamos pro outro lado então. O caminho aqui é complicado gente. A gente sempre se perde. Vamos então. Seguir direto ali. A esquerda. Isso. Esquerda. Esquerda. Achei a dinamite. Aí sim gente. Podemos destruir tudo lá. E pegar um helicóptero. E vazar. Desse local. Então bora lá. Saídinha. Saídinha. Onde é você? Eu acho que ali pra esquerda. Bora pra esquerda. Pra esquerda. Porque ali não tinha nada. E vamos partir daqui. Eita. Mais um. Vamos partir daqui. Gente. Acabando esse game. Acabando o. O Antarctic 88. Nós vamos procurar um outro game pra trazer aqui. A história pra vocês aqui. Tá. Pra trazer gameplays pra vocês aqui. De outro game. Vamos lá. Aí sim. Vamos explodir tudo. E vamos vazar daqui. Sai da caverna. Beleza. Vamos sair. Chegar ao ponto de evacuação. Beleza. Vamos lá. Evacuar. Podia ser ponto de extração né gente. Evacuação. Uma desenfeio. Chegou o helicóptero. Venha. Com a estrelinha da União Soviética. Lógico. Vamos vazar daqui gente. Pegamos carona. Partiu. Isso. Beleza. Saímos. Eu acredito que nós somos os. O único que sobrou. E agora que aconteceu? Opa, vamos lá. Só sobrou ele. Era o pai dele mesmo aqui lá. Em 11 de fevereiro de 1988, a Antártica 1 foi submetida a um ataque nuclear que destruiu tudo em um raio de 15 quilômetros. Carosso. Opa, então, final bom. Sim, foi um final bom. A entrada da masmorra foi explodida. Foi. O laboratório foi explodido, sim. E 7 de 8 foi, acho que eu não peguei alguma nota naqueles recadinhos. Beleza? Espera aí que vocês tenham gostado da nossa gameplay, né? Do nosso, nossa história do Antártica 88. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal. E essa foi a nossa indicação para não perder nenhum vídeo. E logo, logo vamos trazer aí novas gameplays para vocês. Fui.